Olá, sejam bem-vindos ao canal Orações Fortes para o Amor. Essa oração é para conseguir um amor impossível. Se acaso você ama alguém e quer conquistá-lo novamente, se você deseja recuperar seu amor, com essa poderosa oração será possível. Mesmo que pareça difícil ou impossível, faça essa oração com toda a sua fé. Você deve realizar essa oração em 3 dias, 5 dias ou 7 dias seguidos para ter resultados. Você escolhe se você quer fazer 3 dias, 5 dias ou 7 dias, tá bom? Agora pense na pessoa amada e vamos começar. Poderoso São Miguel Arcanjo, te invoco para que remova toda a energia negativa, todas as barreiras, todas as correntes, tudo o que está atrapalhando que o amor venha até mim. Ajude-me a conquistar de uma vez por todas o amor de, nome do ser amado. Invoco tua ajuda celestial para que se cumpra o meu desejo, por mais difícil que seja, por mais irredutível que esteja, nome do ser amado. Eu quebro suas forças, quebro a força do anjo da guarda dele, para que ele venha me procurar urgente. Adorável Arcanjo Miguel, liberta-me de toda ação maligna, destrua todo feitiço, encantamento, toda bruxaria que não me permite conquistar o amor e a atenção de, nome do ser amado. Seja fiel a mim, mesmo separados, que ele não tenha olhos nem ouvido para outra mulher. Que seu desejo seja apenas por mim, diga seu nome. A partir desse momento, ele está pensando em mim, me desejando, me amando e louco para vir ao meu encontro. Eu peço ao Arcanjo Miguel um sinal, uma prova de que, nome do ser amado, Sente amor por mim. Que ele me mande uma mensagem, fale comigo, hoje mesmo. Nesta oração, também invoco a Santa Marta dominadora. Te peço que, do mesmo modo que você esmagou a serpente, esmague o orgulho de, nome do ser amado. E faça ele vir me procurar o mais rápido possível e me peça para dar mais uma chance para ele. Que o impossível se torne possível. Que, nome do ser amado, venha totalmente rendido aos meus pés para me entregar seu amor, para sentir o calor do meu corpo, para me entregar sua alma, seu espírito, seus sentimentos. Jesus, filho de Deus, conceda-me conquistar o amor de, nome do ser amado. Quebre sua resistência e faça que ele venha rendido diretamente para meus braços. Todas as vezes que ele resistir, vai se fazer ao contrário, ele voltará confessando e declarando seu amor por mim. São Miguel, Santa Marta, Jesus Cristo, te peço para que esse amor impossível se torne possível. Que essa procura impossível se torne possível. Que essa volta dê nome do ser amado. Que parece impossível se torne possível. Que ele venha me buscar para ficar ao seu lado, venha me entregar seu amor, confessando seus sentimentos e pedindo para eu não sair de perto dele e ficar eternamente na sua vida. Assim será. Amém. Amém.